Nós temos a localização da Yuri e do Polito. Vamos devolver a esses otários o que eles fizeram com Sandoval. Não importa o como, desde que os dois terminem mortos. Avançam por pavilhão. Fiquem atentos. Atenção aí, temos companhia. Entrem. Cuidado com as portas e os cantos. Deve ter sido aqui que o Sandoval morreu. Bulman disse que mantiveram ele vivo por 48 horas. Coitado era durão. Aguentou por muito tempo. Sinto como se ele tivesse esperado nossa chegada e nos atrasamos demais. Hora de acertar as contas. Reúnam-se aqui. Entendido. Carinho, quem era você antes de me conhecer? Mamacita, eu não era ninguém. Nada. Nem podia imaginar uma vida tão profunda. Um amor tão pleno como esse que nós temos. Ah, gordo, eu sinto mesmo. Eu era a meia pessoa quando te encontrei. Uma imagem desbotada. Fora de foco. Até que pude me ver através dos seus olhos. Te amo. Há pouco, quando estava quebrando as mãos daquele homem, estava imaginando que ele tinha tentado te tocar. Amor, você é tão ciumento. Cada dedo que quebrava era um castigo por um pecado que aquelas mãos tinham cometido contra você. Gordo, você vai me fazer chorar. Eu tenho... Tenho uma confissão. Você sabe que pode me contar tudo. Qualquer coisa. Antes, quando você estava encharcando aquele homem com água e eu estava eletrocutando ele com o pistolete. Mas, Mirena, aquilo foi perfeito. Deixa eu falar. Depois que aquele homem se defecou por causa de toda a dor que provocamos, o sofrimento, uma passione como a de Cristo. Quando ele estava lá deitado, soluçando, eu quase senti pena dele. Eu quis cuidar dele, envolvê-lo nos meus braços, enxugar suas lágrimas. Yuri, olhe para mim o que está tentando me dizer. Amor, eu quero ter um bebê. Me? 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 Vamos lá. Eles nos viram. Me carga la chingada. Quem quer que sejam vocês, eu vou fazer com que sangrem lentamente. Yuri está morto. Granada, granada! Yuri e Polito foram eliminados. Sabe como nos filmes as pessoas sempre agem como se a vingança não lhes desse satisfação? Como se não fizesse bem pra ela? Claro. Eu me sinto bem pra caralho. Ter acabado com aqueles dois bombinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais. Entre em contato quando tiver alguma novidade. Câmbio e desligo. Nossa infraestrutura de segurança estava sendo atacada. Me fez questionar se La Plaga, nosso jefe sicario, estava à altura da tarefa. Ou se estava distraído demais com bobagens de redes sociais. Tá ocupado demais indo atrás de buceta na internet pra fazer seu trabalho? Ou fuder ao seu trabalho? Não, jefe. Ele é meu irmão, sonho. Eu vou manter ele na linha. La Plaga entendeu o recado. Bem demais. Aumentou a aposta. Quem quer que esteja por trás disso, sabe que vamos encontrar vocês. Pra cada um de nós que matarem, vamos matar dez civis aleatoriamente. Pra mim, não existem inocentes. O pendejo não fazia ideia do dano que tinha acabado de causar. O pendejo não fazia ideia do dano que tinha acabado de causar. O pendejo não fazia ideia do dano que tinha acabado de causar. Não tem nada. Obrigado.